gravando a continuação aqui do driving certo do ps1 cheque sempre a playlist se você perder um episódio não esqueça de rever o episódio que você já viu né mas já foi esse boneco aqui já vai parado na esquina parado na esquina o cara já achou uma documentação ali ó suspeita defesa de luz tá maneira lá então desaliou não só finalizou a leitura do videogame é 2x né cara acho que 1 ou 2x é pouco é o suficiente pra época né cara muito pouco oi igreja segui em segui mano né e o bombeiro? o que é bom? segui porra nenhuma stop state o que é ruim? o cara corre mano o cara corre hein o cara tá com calma o cara tá com calma jogado? é tá bom vamos no teste mesmo caralho já era meu irmão restart não restart não vou tentar restart e o lost e o tarjet filho já era e o lost e o tarjet missão falide missão feio pô missão falide filho já era aí é estilo drive estilo drive é trocou de caminho mano trocou de caminho mano já era já era o target mais blaster nossa pai o lost target cara quase 100 mil lost targets tu ligado? hum hum feio o mapa bonito né hum hum pacific aqui não pode dar um erro cara ai vem jogo pra criança não cara ele tem um 30 e 10 e 10 foi reto eu trouxe caraca dei mole agora 30 e 10 existe 30 e 10 a vermelha o resto ai ó ele vai 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 de novo você não não você não 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 mas tem raça o cara não que não mas joguei joguei pra ué tu tu ligado? o bom que você é vôo em cima que eu não é é eu acho que 6 dias Isso, tipo, se você é bem astral, não tá mais profissional, tá ligado? Isso é pra ver que, ó, até chegar a um quilômetro. O maluco é de novo, só assim. Não sei que a gente não vai lá, né? Não. O que acontece? Ele chegou a até a... O que aconteceu? Vou lá. Ó. Desgraçado, me sacanhou. Olha, tá aí. Tá aí também, né? Caralho! Ih, olha lá, não tô brincando. Caralho, vai. Que é má que é, parceiro. Que é má que é, parceiro. Aí a gente faz uma pergunta, cara. O que é o bichão, né? Tu joga e fala. Tipo assim, como tu tá na percepção do driver. Se você afastar, tirar a certa distância... Perde ele. Perde ele. Mas será que isso foi um truque do jogo? Tipo assim, tá ligado? Acabou a memória, o moleque sonou? Porque o jogo é um outro grau de dificuldade. Não, pô. Não, tem nada a ver. Tem missão que você se distancie dele e vai lá na casa do caramba. Cara, jogou a memória. Fala aqui. Não, não tem nada a ver memória não. Tá ligado? Eu tô zoando. Tem missão... Fala que perdeu o inimigo dele. Qual? Do driver não tem não. Tanto que tem missão, cara, que os caras estão espalhados pelo mapa. Você tem que matar onde... Não vem com memória não, cara. O jogo é... O problema é que é só noite. Tá ligado, né? O que é que eu sei... Vamos dar nada não. Vamos dar nada no que eu fiz com a criança. Vamos dar nada no que eu fiz com a criança. Repara aqui. Saidinha. Já colhei na bundinha dele já. Ó. Aquele toquinho que você sabe. Toquezinho de leve. Aquele examezinho de toque. Vamos embora. Ó. Viu que ele começou a fazer uma palhaçadinha ali, viu? Essa palhaçadinha, se tu ficar seguindo, tu se ferra. Tu perde o controle, tá ligado? Segui, ó. Pá. E ele tá lá, ó. Fazendo a merda dele lá, ó. Eu vou tentar dar uma investida agora. Quer ver? Aí a frente, ó. Ó. Tem hora que eu vou e volto, né? Tô escolhendo o melhor momento, ó. Toquei, viu? Arraquei um pedacinho assim dele, mais ou menos. Uns 15% de sangue. Um pouquinho mais grandinho. Os piques, ué. Ó, entrou. Agora eu vou invertir de novo, ó. Ó. Antes do bondinho, eu vou dar uma corda nele, ó. Ó. Aí, ó. Viu? Viu? Recuperei aqui. Quase que eu perdi o controle. Recuperei. Pum. Não. Não bati ninguém na rua, não. Eu bati nele. Não, bati. Agora eu vou fechar ele, ó. Fechei. Já era. Esmaguei ele. Assim que se finaliza, velho. Pode ser no caminho da rua, não? O que foi isso aí? Assim que se finaliza. Galera, fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like. Deixe os comentários também. Lembrando vocês. Leia sempre a descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Despede, mano. Você é mal educado. Na próxima eu tô. Não, mas se despede desse vídeo também. Não, não. Pessoal, ninguém tá dando um like e não despede nada. Tá dando sim, pô. Galera, dá muito. E aí, galera. Até o próximo vídeo. Isso aí. E valeu.